Fala galera, beleza? Iniciando mais um vídeo. Galera, olha só onde eu tô aqui hoje. Essa aqui é a praia do forno. Cara, a areia aqui é vermelhinha, galera. E olha essa água, tá da cor da minha cabeça. Aqui tá meio frio, mas acho que eu vou entrar na água. Tem um lugar que eu já vi que a areia tá mais vermelha do que nunca. É bem ali, ó. Assim, ó. Vou ver se eu chego ali, porque se eu for nadando daqui até lá, vai. Mas eu acho que, não sei se é perigoso, né? Mas vou tentar aí. Vou pegar a boia, pra vou pra não afundar e vou. A praia nem é tão pequena, cara. Dá pra uma galerinha aqui, porque aqui em Búzios as praias são muito pequenas. Olha só. Eu gostei, cara. É bem, bem da hora. Bem grandinha. Olha como ela tá ali na areia. Eu zoei ela que parece que ela tá sem roupa, porque ela é branca. Ela é um biquíni branco. Mas olha aí. Tá meio nublado, o tempo... Ensolarado. Tá incerto, mas o clima tá agradável. Não tá nem calorzão, nem tá frio. Não tá nem calor. Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Eu não vou ficar esperto porque às vezes vem uma onda forte e melhor vai junto, então tem que tomar cuidado. Agora eu vou ir até a pão dela. Olha só como é que essa areia vermelha. Olha que areia vermelha, e aí Pamela, com o pé, essa prainha boa, tadinha, bom, depois vai ali na pedrinha, bem daorinha, não tem muito pra explorar aqui, mas é legal, depois eu vou pra lá, eu vim num lugar ali, daquele lado ali, ó, que é a areia mais vermelha ainda, só que é um pouquinho perigoso pra ir lá, só dá pra ir nadando mesmo, passa por aqui assim, ó, até chegar lá. Aí eu achei legalzinho, acho que eu vou ali daqui a pouco. Só que aí eu vou tirar a bermuda, tem que tirar a bermuda porque não vou ficar de bermuda não, calor, quer dizer, um frio danado, aí é bom que seca, entendeu? Beleza? Lida. Cara, eu tô bolado com essa areia, ela é vermelhinha mesmo, como disseram, por lá de lá ainda tá mais vermelha. Você, ela não vai entrar na água, com certeza, porra, tá gelada mesmo. Puta merda, pensa na água gelada, mas a água é clarinha, mano. Olha isso. Pô, tadinha doer essa água, mano, porra. Tá muito gelada, mano. Tá muito gelada, mano. Vou ter que criar coragem. Tomar coragem. Olha o pé. Oi. Olha. Então, galera, o som vai ficar meio zoado porque eu tô com a crise. Mas olha só, a água tá muito gelada. E eu não sei se é que eu posso mergulhar, não sei se tem que... Porque ali, ó, tá bem vermelho ali. A areia. Não, mano. Só que eu vou dar a volta pra depois passar por ali. Tá muito gelado, sabe? Bem vermelho. Meu Deus. É um luxo gelado, cara. Você tá maluco. Vocês não estão em noção, galera. Vamos ver se fica transparente. Me vermelho. Muito gelado. Tá maluco. Tá maluco. Foi premiado aqui, entrou bem o espinho, ainda bem que você tem o kit completo aí Vou botar bem por cima aqui ó O melhor é com o celular Não sei se vai conseguir tirar o celular Ai, dá nervoso essa porra Cadê a faca lá pra abrir? Calma, para que fui Tá dentro da pele O processo Tem que rasgar Isso aí vai espolar seu pé Galera, acho que bem tem um baiaco aqui ó É um pouco mais É um pouco mais É um pouco mais . . . . . . . . Cara, acho que ouviu um baiacu. Cara, essa água, isso aqui é muito vermelho. Tô com receio de entrar aqui, entrar um espinho no meu pé, cara. Na moral, que raiva que me deu. Rasguei meu pé pra tirar o espinho. Agora eu tô com medo de entrar na água. Meu Deus. Não tá tão claro como tá, mas tá bom. Ah, galera, acho que o vídeo só vai ser isso mesmo. Vou ir pra outra praia agora. Daqui a pouco. Então, galera, essa praia, cara, eu gostei dela. Até que ela não é tão pequena pra ser em Búzios, cara. Porque as praias aqui são bem pequenas. Eu fiquei meio mal-humorado que eu furei meu pé, mas consegui tirar o espinho. Eu usei meu canivete aqui. Rasguei meu dedo todo, né? Pra depois tirar o espinho. Mas tá bom, pelo menos tirei. Aí agora eu vou na... Vamos na próxima. Vai ser no próximo vídeo. Ficou bem curtinho mesmo, galera. Mas, né, pelo menos pra vocês verem aí como é que é. E, pô, é muito bom, cara. Essa praia aqui, ó, deixa eu te falar. Lindo demais. Sério mesmo. Aqui onde tava mais vermelho eu não fui porque... Como eu já tinha me ferrado sem fazer nada, eu falei, é melhor... De repente até um sinal pra eu não ir. Acabei que eu não fui. Tchau, tchau.